Olha, um acidente entre uma moto e um carro foi registrado no Vale do Aço, né? Segundo as informações, o condutor da moto não possui CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e ficou ferido ao tentar escapar de uma viatura, né? Gisele Ferreira conta detalhes pra gente, especialmente, onde é que foi registrado esse acidente, Gisele? Nico, este acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Assis de Vasconcelos com a rua Porto, no bairro Betânia. A motocicleta que seguia na avenida acabou batendo em um carro que vinha na direção da rua Porto. E olha só, Nico, o que chamou atenção nesta ocorrência foi o seguinte, viu? O motociclista contou pra polícia que viu ali os militares fazendo patrulhamento pelo bairro e quando viu a viatura se assustou porque não tem carteira de habilitação e ele acessou uma outra rua e foi na mudança deste trajeto que acabou batendo aí na lateral deste outro veículo. Esta moto foi removida para o pátio credenciado, né? Do Detran, mas felizmente este homem não teve ferimentos mais graves. Eu volto com você, Nico. Música 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 Obrigado.